Acompanhe agora uma entrevista com Caio Cesar, diretor do estaleiro Armadiat. Nos eventos náuticos de todo o Brasil, como o Hill Boat Show, as empresas e estaleiros de Santa Catarina comparecem em grande número. Elas ganham destaque por sua qualidade de produção e sempre trazem novidades para o mercado toda vez que participam desses eventos, o que garante sucesso e reconhecimento para os estaleiros catarinenses. Os números são expressivos. Cerca de 30% dos expositores do Hill Boat Show são de Santa Catarina. Nesse bloco, o Náutica e Companhia traz dois dos estaleiros mais notórios de Santa Catarina, que buscam satisfazer alto requisito e critérios de seus clientes. O primeiro deles é a Armada Yates, que participa de eventos náuticos desde 2007, com embarcações inteligentes que agradam pelo seu estilo próprio. Como é que está a Armada no mercado? Olha, a Armada está causando mais uma vez um grande sucesso aqui no Hill. Estamos com a linha completa e a 40 pés hoje, vamos dizer que é o produto, é o must hoje da Armada, é o mais procurado. Todos aqueles clientes que já adquiriram uma 30 estão querendo algo maior e a 40 hoje é o nosso carro-chefe. Qual é o diferencial da Armada? Olha, o diferencial nosso é a qualidade. Acho que o cliente hoje está muito exigente e ele procura cada vez mais qualidade. A abertura do mercado também proporcionou ao cliente a conhecer o barco importado, comparar com o nacional e exigir também mais qualidade. A Armada tem então a qualidade e o design, o seu acabamento como o seu principal diferencial. As pessoas se apaixonam pelo design interno, externo, as pessoas se apaixonam pelos detalhes, as pessoas se apaixonam pelo desempenho. E no final todos esses atributos se juntam para formar a opinião ultra positiva a respeito do produto armado. Acho que esse conjunto da obra é que é valorizado. Caio, Hill Boat Show, teste drive, lancha na água, isso é melhor, né? Pessoal já sair daqui já sentindo como navega a embarcação, eu acho que o Hill Boat Show tem esse diferencial. Aqui é o teste real, a pessoa gostou já pode testar na hora. Então isso facilita a venda, isso oportuniza o cliente ter uma experiência, vivenciar o produto fora de um ambiente de galpão, onde tem outras feiras náuticas, onde o barco fica parado. Então aqui o Hill proporciona isso, esse é o grande diferencial do Hill. O pessoal vem para cá, já conhece o produto, já se interessa, já gosta, mas quer testá-lo. E aqui ele tem essa oportunidade. Armada, mais um estaleiro catarinense aqui no Hill Boat Show. Obrigado, Caio. Obrigado, obrigado, Ferrari. E no Hill Boat Show, conversamos também com mais um estaleiro catarinense presente ao evento. E falamos com a Cleide da Fibra Forte. Um outro estaleiro catarinense que também aparece por eventos náuticos pelo Brasil é a Fibra Forte. A empresa vem promovendo lançamentos constantes de novos modelos de barco para lazer, ampliando sua estrutura. Fokker no Hill Boat Show. Tá bom, né? O mercado tá bom, tá aquecido. A Fokker tá com várias embarcações agora. Pra quem quer fazer o upgrade da sua embarcação, é a melhor coisa. É, o momento, o melhor momento sempre são as feiras, né? As feiras trazem vantagens para os consumidores, né? Brindes e condições especiais de financiamento que a gente consegue, em especial com os nossos parceiros, né? Durante o ano todo, a nossa empresa, nós costumamos fazer várias campanhas durante o ano, justamente pra estimular o consumo, né? Porque muita gente acha que comprar um barco ainda é uma coisa muito cara e hoje você tem carros mais caros que barcos que nós temos na nossa linha de produto, né? Então tem uma gama muito grande nesse meio e sempre tem um barco que se encaixa com o poder de consumo da pessoa e que se encaixa principalmente com a forma de uso dela, né? Porque o melhor barco é aquele que a pessoa vai usar realmente tudo que ele tem, né? Porque ele fala, ah, não, eu quero ter o maior. Nem sempre o maior vai ser do uso dele, do local onde ele vive, onde ele convive. Um barquinho menor, às vezes, utiliza muito mais. É, é isso mesmo, né? Nós não vendemos barcos. A gente vende lazer, a gente vende prazer, a gente vende satisfação, né? Normalmente o barco, ele é uma recompensa pessoal e pra família, né? Porque a nossa linha de produtos, a maioria dos nossos clientes são pequenos empresários, profissionais autônomos e tal, e que trabalharam bastante pra conseguir também conquistar o seu bem, né? O que diz sucesso da Fokera? A Fokera é um sucesso nacionalmente, até internacionalmente agora. O que se dá a esse sucesso? Não existe fórmula mágica, não. É muito trabalho. De toda a equipe, a gente tem uma equipe muito boa. Tanto em desenvolvimento de produto, né? Nós procuramos desenvolver o produto que o cliente queira comprar. Nós vendemos barco pra família. Nosso trabalho é barco pra família. E também muito do sucesso é o grande trabalho da nossa rede de revendas, a nossa parte de marketing, de comunicação, né? Divulgando, buscando pessoas de fora do segmento, que esse é o nosso maior desafio, porque as pessoas ainda não têm hábito de navegar no Brasil. E esse é um desafio muito grande pra nós todos, né? Que trabalhamos no segmento. Mostrar que é bom navegar, que é bom. Mostrar que é bom, que traz prazer, que é uma diversão pra toda a família, que é algo que vai tirar a pessoa de dentro do escritório, que vai levar ao ar livre, tirar as crianças da internet, do joguinho, do videogame, pra dar um mergulho, pra ver o peixinho, pra fazer um churrasco. O barco é aquele espaço ali, não tem internet, vai ficar todo mundo junto ali, interagindo, puxando uma boia, puxando um eco, interagindo com a família, unindo a família novamente. É, é uma diversão pra família toda, né? E pra quem não é casado, com filhos, também é uma diversão, porque leva os amigos, né? Leva os amigos e se encontra com outra turma de amigos que também se diverte, faz o churrasco e faz a festa ali, né? As pessoas trabalham durante a semana toda e trabalham muito normalmente e final de semana elas querem se divertir, querem relaxar e o barco pode proporcionar isso. E a Fokers tem todo tipo de embarcação pra todo tipo de bolso. Parabéns pra vocês. Muito obrigada. Não saia daí, no próximo bloco tem o quadro Dicas de Manutenção. O nosso foco é a transparência e respeito pelo consumidor. O nosso foco é a transparência e respeito pelo consumidor.